Chegou a hora de adorar ao Senhor Chegou a hora de ouvir do Seu amor Lindas histórias que vem me ensinar A sempre em Deus confiar Chegou a hora de adorar ao Senhor Chegou a hora de ouvir do Seu amor Vem amiguinho comigo sentar E vamos quietinhos ficar Prestando atenção Em adoração A paz do Senhor pessoal vai começar mais um culto com juniores É isso aí Eu quero que vocês agora já tenham em mãos a sua bíblia e a sua harpa Para nós louvarmos ao Senhor Hoje teremos as seguintes participações A oração inicial será com o Renan Teremos em seguida Alícia e Elisa louvando a Deus com o hino da harpa Logo após isso teremos o João lendo o nosso versículo E chegando o momento do nosso post-it Logo em seguida vamos fazer um pedido de oração muito especial nesse dia E logo depois teremos a palavra O mais importante do nosso culto é a palavra Amém? E para terminar o Renan irá finalizar o nosso culto com o oração E teremos no finalzinho um louvor especial Com o Juninho e o João Em uma viagem que eles fizeram Pessoal o nosso culto hoje está uma benção Vamos lá? Renan, ora para nós iniciarmos A paz do Senhor a todos Senhor meu Deus Somos graças a Ti Pela rica oportunidade de estarmos aqui em mais um culto Que o Teu nome possa ser glorificado E que a cada dia possamos ser transformados através da Tua palavra É o que eu te peço e te agradeço Em nome de Jesus Amém Vamos cantar o hino de número 8 Cristo Jesus é fiel amigo Cristo Jesus é fiel amigo Ele só, Ele só e nas fraquezas está comigo Ele só, Ele só e nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele só, Ele só e nas fraquezas está comigo Pois ele é meu segundo dia Ele só, Ele só e nas fraqueza está comigo Ele só e nas fraqueza está comigo E que Jesus é fiel amigo E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa estar, pois Ele é meu seguro e minha. Ele só, Ele só, ao pecador que morra na panela, Ele só, Ele só, e pelo Seu Santo sempre bela, Ele só, Ele só, E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa estar, pois Ele é meu seguro e minha, Ele só, Ele só. Meu Deus é meu seguro e minha, Ele só, Ele só, Ele só, e pelo Seu Santo sempre bela, Ele só, Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa estar, pois Ele é meu seguro e minha, Ele só, Ele só, e pelo Seu Santo sempre bela, Ele só, Ele só, A noite é de alegria, Ele só, Ele só, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa estar, pois Ele é meu seguro e minha, Ele só, Ele só. Agradeço a oportunidade. 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 E aí, acharam? Agradeço a oportunidade. Eu vou falar que nem um pastor, vocês acharam de amém. Agradeço a oportunidade. Nas suas necessidades Seguir a hospitalidade E agora, irmãos Nós vamos abrir também Em outro foco da nossa palavra Que vai ser em 1 Pedro 4 Versículo 9 E aí, acharam? Vou até esperar um pouquinho Vamos lá 1 Pedro 4, 9 4, 9 Sendo hospitaleiros Uns com os outros Sem murmurações É esse Esses dois versículos Vão ser o foco da nossa palavra Entendeu? Então, eu vou agradecendo a oportunidade Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus E espero que vocês entendam Também, assim como eu Entendam o que vai falar na palavra Tchau Chegou a hora do nosso quadro de oração Pessoal, olha como que está o meu quadro de oração Cheio de pedidos de oração Hoje, o nosso pedido de oração É pelas necessidades Dos missionários Tá? Então você vai pegar o seu post-it e escrever Vamos lá Necessidade Dos missionários Pronto Agora, arranca o meu post-it Meu pedido de oração E vou colocar aqui Vamos orar por eles, gente? Esse é o momento Colocado aqui O meu pedido de oração Vamos orar por todos os pedidos Feche os olhos comigo Senhor, meu Deus Neste momento Nós queremos te pedir, Senhor Por todos os pedidos de oração Que estão nesse quadro Mas nesse dia especial Nós queremos pedir, Senhor Pelos missionários Te pedimos que o Senhor Venha ser o sustento A providência E que acima de tudo O Senhor venha cuidar deles Por onde eles estiverem Por onde eles passarem Que o Senhor possa abençoar Todos os missionários do mundo É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém VAMÍLIA NAÇÕEM VAMÍLIA NAÇÕEM Queremos falar sobre uma coisa legal Foi Deus quem inventou e é muito especial Então preste atenção para entender Nosso recado é importante e é pra você Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus A coisa mais preciosa que alguém pode ter Não são carros nem o seu dinheiro pra dar ou vender O mais importante e que mais tem valor É viver com a família nos caminhos do Senhor Bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Papai, mamãe, pensei sempre em mim Vocês são o modelo que eu vou seguir Olhando suas vidas quero aprender A orar, a ler, a Bíblia e o Senhor conhecer Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou orar por minha família E sei que Deus vai abençoar Eu sou um filho muito inteligente Em todas as coisas eu sou obediente Meu pai e minha mãe querem sempre alegrar Ajudando em casa e gostando de estudar Bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus E aí, meu brother E aí, meu brother Você quer brincar? Os meus brinquedos Quero compartilhar Não falo mentira E não bata em meus irmãos Porque tem Jesus Dentro do meu coração Vou orar por minha família Família abençoada por Deus Pai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Falando de família Vale a pena dizer Que o importante é respeitar Quem cuida de você Seja o papai, mamãe, que cria Vovó ou vovô Essa pessoa merece o seu amor Que pode ter uma família Que pode Família abençoada por Deus Abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou orar por minha família E sei que Deus vai abençoar Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou orar por minha família E sei que Deus vai abençoar Eu amo minha família Eu amo minha família Eu amo minha família Eu amo minha família Vamos à hora da palavra? Hoje o nosso tema é Hospitalidade E falando de hospitalidade Nós temos um texto bíblico Muito interessante O texto que está no livro de Segunda Reis No capítulo 4 O verso 8 Eu vou esperar vocês abrirem Para nós lermos juntos Vamos ler Do verso 8 Ao verso 17 Segunda Reis Capítulo 4 Verso 8 Ao 17 Vamos ler versículo por versículo Tá bom? O tema nos diz assim A hospitalidade De grande mulher em Sunem E aconteceu também Que um dia Passava Eliseu por Sunem E havia ali Uma mulher importante A qual lhe constrangeu Que comesse do pão E aconteceu Quando ele passava Vinha até a sua casa Para comer pão Essa mulher Era Uma mulher Que possuía riqueza Gente Porque o texto fala Que ela é importante E ela não permitiu Que o seu coração Se enchesse de orgulho Como acontecia Com muitas pessoas E Por encher o seu coração De muito orgulho Se afastava de Deus Mas essa mulher Independente de ela Ter riquezas Ela não deixou O orgulho Invadiu seu coração Verso 9 E ela disse ao seu marido Eis que agora eu entendo Que este Que sempre passa Por nossa casa É um santo Homem de Deus Verso 10 Peço então Que faças Um pequeno quarto Uma habitação Junto ao muro Junto ao muro E ponhamos Nele Uma cama Uma mesa Uma cadeira Um castiçal Para que Quando ele vier A nós Ali ele se hospedará Ela sabia Ela sabia Que por através Daquele homem De Deus Ela poderia ser Grandemente Abençoada Verso 11 E aconteceu Que no dia Veio ele Por ali E se recolheu Naquele quarto E deitou Essa mulher Muito rica Resolveu Fazer uma casa Um quarto Para o profeta Para que toda vez Que ele passasse Por Sunem Ele repousasse Isso é Hospitalidade Saber Receber As pessoas E recebê-las Como nós Queríamos Que fôssemos Recebidos Ela preparou Uma cama Deu conforto Deu descanso Preparou Uma cadeira Para momentos De pausa De refeição A mesa Preparou Um castiçal Para iluminar O ambiente E toda vez Que o profeta Passava por Sunem Ele poderia Ficar na casa dela Mas essa mulher Ela precisava De um milagre Mas ela fez Tudo isso Sem Pensar Na troca Do milagre A hospitalidade Verdadeira É essa Que nós Façamos Pelos nossos Irmãos Com o coração Limpo E sem Qualquer Tipo De interesse Nós Temos que fazer Ao próximo Como se Tivéssemos Fazendo Para o próprio Deus Jesus disse Qualquer um Que der De água Ou abrigo Para os meus Filhinhos Esse mesmo Está fazendo A mim Ou seja Toda vez Que nós Fazemos Algo Para alguém Bem Nós estamos Fazendo Para o próprio Deus E a hospitalidade Ela diretamente Está atrelada Ao fato De você Receber Uma pessoa Bem Ser Um Hospedeiro Então Essa mulher Ela nos dá Um belo O ensino Porque Toda vez Que o profeta Passeava Os profetas Eles circulavam De cidades E cidades E muitas Das vezes Não tinha Onde repousar E essa mulher Pensou nisso Uma característica Da hospitalidade É entender A necessidade Do nosso próximo Hospitalidade Não está Ligada Apenas Ao fato De hospedar De colocar Uma pessoa Dentro da sua casa Mas é Oferecer Aquilo Que você Tem de melhor Para que O seu próximo Receba O conforto Seja No aspecto Físico Ou Seja No sentimento Como assim? Tio me explica melhor Eu posso ser Hospitaleiro Se eu parar Para ouvir O meu irmão E ele Se sentir confortável Em conversar Comigo Eu posso ser Hospitaleiro Se eu Trouxer Um amigo Para minha casa E servir Ele com as comidas Que eu comeria E dar Ele uma Boa cama Para dormir Permitir Que ele use O banheiro O chuveiro E ele se sinta A vontade Isso Isso é ser Hospitaleiro Essa mulher Como eu disse Ela sofria De um problema Ela não poderia Ela não podia Dar luz Ela não poderia Ter um filho Mas O profeta Usado por Deus Foi capaz De retribuir Todos os benefícios Que ele recebia Por ser Hospedado Em sua casa E lhe deu O milagre Que era o seu filho Mas lembrando Tudo que nós fazemos Para o nosso próximo Para o nosso amigo Nós estamos fazendo Para o próprio Deus E para sermos Retribuídos Precisamos entender Que não devemos Ter nenhum tipo De interesse E fazer De coração Nós hoje Temos um vídeo De uma família A família Do Júnior E do João Que foram conhecer Uma outra parte Da sua família Em outro estado E lá Eles foram recebidos Tão bem Pela sua família Eles se sentiram Tão Tão confortável Naquela casa Que eles gravaram Um vídeo Mostrando Como As pessoas Fazem As outras Felizes Sendo Hospitaleiro Então Que nós aprendamos Isso Tudo que nós Fazemos Para o nosso irmão Para recebê-lo Bem Para ser Hospedeiros dele Nós fazemos Isso Para o próprio Deus Meninos Cantem Esse hino Que vocês Fizeram No estado Da Bahia Com a sua Família E vocês Vejam O quão É agradável E bom Nós sermos Recebidos De coração Uma boa semana Para vocês Crianças Agora fica Com esse vídeo E logo após O Renan Estará agradecendo Pelo nosso culto Deus abençoe Vocês A paz do Senhor A todos Senhor meu Deus Encerramos Este culto Feliz E somos Gratos a Ti Pela palavra Que nos enviou Peço que todos Tenham uma semana Abençoada É o que eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Amém